Dinheiro! Rabel, tu gosta disso, Dino? Um din-dinzinho? É melhor aproveitar. Cara, quem está empregado já tá na expectativa aí de botar a mão no décimo terceiro pra gastar por conta. Mas o que a maioria dos brasileiros aí vão fazer com essa bufunfa, hein, gente? Será o quê? Vamos ver na reportagem. Esse dinheiro extra no fim do ano é sempre aguardado com muita ansiedade. Ele mal entrou e as pessoas já têm um propósito. Provavelmente eu vou acertar minhas contas, viu? Tem muitas? Algumas. Filha na faculdade, já formando, então a programação é gastar com a formatura dela. Gastar com obra. A obra nunca para, né? O décimo terceiro salário está previsto para todos os trabalhadores contratados com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. O pagamento deve ser feito agora, em novembro, e até o dia 20 de dezembro. Com isso, devem ser injetados na economia brasileira cerca de 291 bilhões de reais. Quase 88 milhões de brasileiros serão beneficiados com esse rendimento adicional. Pagar algumas contas e fazer umas comprinhas no final de ano. Os economistas recomendam equilíbrio. O ideal é dar prioridade para o pagamento de contas, entre elas, as que estão com juros. Se livrar deles é um caminho para sair da inadimplência, que não está pequena nem no Brasil e nem por aqui. Segundo dados do mapa da inadimplência da Serasa, atualmente, no Distrito Federal, mais de 52% das pessoas estão inadimplentes. Estamos falando de 1 milhão e 200 mil que não conseguiram pagar as contas dentro do prazo de vencimento. Então, na hora de ir às compras, talvez seja uma boa opção trocar o mais caro, que impressiona pelo mais comedido. Aquele que traz no Natal o brinde de um ano novo com menos contas para pagar. Bem, falando assim, é tudo lindo, né? Quero ver resistir às tentações. O cliente que chegar na loja vai comprar pelo menos 5 pares de tênis e ganhar uma promoção maravilhosa. Vou falar um negócio de vocês, viu? Rapaz, o peão com dinheiro aí, ele vai gastar mesmo. Se não quiser gastar, meu irmão, não vai sair de casa. Vai ter que ficar presinho dentro de casa, viu? Eu já não consigo ficar preso dentro de casa e nem consigo parar de gastar. Eu estou no meio desse bolo aí. E o décimo terceiro, hein? Você já está esperando por ele também, hein? Já está. As empresas aí têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela. Olha que beleza. Falta pouco para o Tindim, vem para o bolso.